É o piseiro, é o piseiro de paradão, bota a pressão, bota o piseiro bebê O maquero Guilherme, deixa comigo o Béboli Santo, te manda com o raqueiro Bora botar folão, bora botar piseiro, bora Vem dançar o meu piseiro, e hoje vai ser vaquejada Meu carro tá na pista, e a morena na que bancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça, vai vaqueirinha, tudo oriçada Vai rebolando o bumbum, vai ficando, vai Vai rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai ficando, vai E o raqueiro tá na pista, e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum, vai ficando, vai Vai rebolando o bumbum, vai ficando, vem Vai rebolando o bumbum, vai ficando, vai E o raqueiro tá na pista, e hoje não tem pra ninguém O raqueiro Guilherme, deixa comigo o Béboli Santo Vem abraçar o meu piseiro, que hoje vai ter vaquejada Meu cavalo tá na pista, minha morena na arquipancada Vai ter piseiro, queiro, vai ter cachaça, oração, duas horas em dia Todorçada, vai rebolando o bumbum, vai ficando vai E o vaqueiro tá na pixia, ele tá querendo mais Vem rebolando o bumbum, vai ficando vai O rebola no Bumbum, rebola neném E o raqueta na piscina e tá querendo mais É só de paladão É só de paladão Eu ainda sabe isso É só de paladão Gustavo Remix, oficial 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 Vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, perô Vai ter cachaça Essa morena é minha Tô doura e sada Vai rebolando o bumbum e vai quicando, vem Vou rebolando o bumbum, vai quicando, vai Vou rebolando o bumbum, rebola, neném E o vaqueiro tá na pichinha, ele tá querendo Mas vou rebolando o bumbum, vai quicando, vem Vou rebolando o bumbum, vai quicando, vai Vou rebolando o bumbum, rebola, neném E o vaqueiro tá na pichinha, ele tá querendo Mas vou rebolando o bumbum, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vem E tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catucadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catucadão Ela vem na cabalgada, toda tatuada É isso mesmo, é É isso mesmo Tá mexicano, então toma, então toma Pode chato, pode chato E tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Crime não é maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catucadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr o perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Crime não é maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catucadão Ela vem na cavagada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Pra ir 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 pra O que é tudo que eu quero é proibido Não faz gostoso Se a boca é o meu Deixa eu me lançar de novo Na cama se tem talento, se manja do movimento Entre tudo só não tem sentimento Na cama se tem talento, se manja dos documentos Essa é a sua mulher ainda, essa é a sua boca igual um bombozinho Lembra que cê é uma festa, é uma porrada Gente que cê pega além de mim Deixa eu me lançar e derrete na boca igual um bombozinho Lembra que cê é pra frente, é uma porrada Gente que cê pega além de mim Os que prestam, a gente nem se envolve Dizem que não vale nada, nós a paixões só Os que prestam, a gente nem se envolve Dizem que não vale nada, nós a paixões só Na cama se tem talento, se manja dos documentos Em que todo mundo só não tem sentimento Na cama se tem talento, se manja dos documentos Deixa eu me lançar e derrete na boca igual um bombozinho Lembra que cê é pra frente, é uma porrada Gente que cê pega além de mim Os que prestam, a gente nem se envolve Dizem que não vale nada, nós a paixões só Os que prestam, a gente nem se envolve Dizem que não vale nada, nós a paixões só Dizem que não vale nada, nós a paixões só Gustavo Remis, oficial Carolina 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 foi pro santo Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo é diferente Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia que eu fiz na cidade Carolina Só uma coisa preferida Carolina Todo mundo é uma balada Carolina 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 Todo mundo é uma balada Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olha os que dançam Carolina O xerim fechou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina Carolina Eu quisera estar pro lado Carolina Pra dançar com o trem Carolina Eu também dá luxo Carolina E um garoto Carolina Gustavo Remis Oficial Carolina Carolina E um garoto Carolina Gustavo Remis Oficial 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 Tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta será que isso foi o seguinte dava certo O episódio que nunca vai ser lançado uma rua incompleto Uma história que parou pela metade sem imaginar o resto E saudade que toma, que toma, que toma, que toma de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, dá pena no fim Agora o nosso palco Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós os tocando o prato A filha boiadeira Nossa vida no mata Só existe na minha cabeça Vai ser amor, mas eu não sei na vida inteira Vai ser amor, mas eu não sei na vida inteira Gustavo Remis Oficial Tem coisas que nem que virando a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando ou pronto e você na frente A sua camisade na minha caminhonete Os meus amigos perguntam o que fiz Se levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Com nós dois Podia ter sido, mas não foi Fora o nosso corpo Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós os tocando o prato A filha boiadeira Nossa vida no mata Só existe na minha cabeça Vai ser amor, mas eu não sei na vida inteira Vai ser amor, mas eu não sei na vida inteira Real, real, real Gustavo Remis Oficial Vamos lá. Vamos lá. Não deu, não deu, não deu, não deu, tentei te esquecer, mas não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Vamos lá. Tentei te esquecer, mas não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Tentei te esquecer. 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 Tentei te esquecer.